Bom, aqui direto de Richmond ao sudeste, sudoeste de London. Acabo de sair do pub, tenho que comer, tenho que tomar uma cerveja, porque senão minha avó já dizia que saco de batata sem batata não fica em pé. E aqui dá pra ver um pouco de como o tempo, como o clima tá bacana aqui nesse verão. Espetacular o verão.